Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora é Bahia e Flamengo Por que será, quando o Flamengo está envolvido numa partida, sempre o Flamengo é favorecido? Eu não gosto de falar desse assunto, mas é incrível Entra jogo, sai jogo, entra jogo, sai jogo Canu foi expulso por esse lance aqui com o Gabigol Pena que já passou o Oscar, passou o Oscar, já passou o Oscar Porque o Gabigol certamente ganharia o Oscar de melhor ator Canu não tocou no rosto do jogador do Flamengo Canu foi expulso, aí eu não entendo como o VAR não chama O Paulo Zanovelli, o mineiro que apitou a partida Para rever esse lance aqui, foi o segundo cartão amarelo Aí o Gabigol faz um teatro E o juiz embarca O juiz de campo, beleza, embarcou, ok Agora o Advidio não viu que o Canu não tocou no rosto do Gabigol O braço esquerdo do Canu toca no braço do Gabigol E o braço do Gabigol não toca no rosto do Gabigol Por que sempre com o Flamengo? Não vou nem falar de um lance Quase no final da partida Em que, para mim, houve pênalti, sim Em cima do Biel Do Fabrício Bruno no Biel Não marcado para a equipe do Bahia Mas não vou nem falar desse lance, vou falar desse aqui Porque dois minutos antes, aos 28, o Resende foi expulso Ok, bem expulso Aí o Canu tomou o cartão amarelo na expulsão do Resende O Canu recebeu o cartão amarelo E aí fez essa falta, falta, falta Aí o juiz de arbitragem embarca na encenação do Gabigol Vou rodar aqui para você ver Pena que eu não posso colocar a imagem original por direitos Da transmissão, não posso Então fiz quadro a quadro, vou rodar aqui Estou rodando aí para você acompanhar comigo Quadro a quadro o que aconteceu no lance Do Canu com o Gabigol Teatro do Gabigol Para ganhar Oscar Oscar de melhor ator para Gabriel ou Gabigol O Canu não acertou no rosto do Gabigol As mãos, os braços do Gabigol Não bateram no seu próprio rosto, também não Canu acerta o braço ou os braços de Gabigol O que eu não entendo não é expulsão em campo O hábito de campo talvez não tenha visto Ok, agora Como é que o VAR não chamou Não chamou O Zanovelli Para rever Esse lance aqui Retirar o cartão amarelo E consequentemente Não expulsar o jogador do Bahia Essas coisas Eu não gosto de falar mais Estas coisas Só acontecem com o Flamengo Aliás, a favor do Flamengo Que quase tomou gol de empate Com dois a mais Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto